Olá, sou a doutor Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato e hoje vou falar sobre o Vem Camera, um aplicativo que a gente desenvolveu para visualização das veias superficiais. Então ele está disponível gratuitamente na Apple Store, pode baixar, fica à vontade e o que ele faz é utilizar a capacidade da câmera do iPhone ou do iPad para subtrair os canais de cores de modo que ele realça a aparência das varizes. Então essas veias dilatadas e tortuosas visíveis ao olho nu, elas acabam sendo realçadas por esse programa de modo que a gente consegue fazer o diagnóstico muito facilmente. É óbvio que esse aplicativo não é necessário para o diagnóstico das varizes, mas permite essa visualização fácil por qualquer um que seja. Então fique à vontade, ele está disponível gratuitamente, baixe e comece a usá-lo. Gostou da nossa dica? Assine o nosso canal e compartilhe!